Por ser de lá Do sertão, lá do cerrado Lá do interior, no mato Da catiga, do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrária Por ser de lá Na certa, por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torre Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como o rei desgarrado Nessa multidão boiada Caminhando aí O rei desgarrado 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 Amém. 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 Amém.